Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que a gente fez. Na verdade, não é compra do mês, gente, porque como eu já disse em outro vídeo, meu esposo recebe por semana, então a gente vai comprando aos pouquinhos o que tá faltando e aí na próxima semana a gente compra o que tiver faltando e assim vai. A gente sempre vai no supermercado nos sábados, quando ele tá trabalhando no sábado a gente vai à noite e quando ele tá em casa a gente vai de manhã. E aí, hoje é segunda-feira, mas no sábado a gente foi no mercado na parte da manhã e aí eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou. Eu não tenho a notinha aqui, que eu acho que eu joguei fora, mas ficou um total acho que de 250 as coisas que a gente comprou no mercado. As coisas de feira que foram legumes e algumas frutas e eu acho que alface que eu não mostrei no vídeo. É uma bagunça aqui em casa, gente, porque assim, eu fico pelejando semana inteira de segunda a sexta-feira pra poder organizar a casa. Aí chega na sexta-feira, tá tudo arrumadinho. Mas aí quando meu esposo tá em casa, acaba que a gente sai bastante, né? A gente gosta de aproveitar, sabe, o final de semana pra poder passear com as crianças, pra poder fazer alguma coisa que a gente gosta, né? Ou às vezes até descansar mesmo, né? Então ali tá cheio de louça pra eu lavar e eu tenho que fazer almoço mais cedo porque hoje volta as aulas, né? Depois do carnaval, na verdade voltou na quinta-feira a aula do Jorge, mas eu não levei ele nem quinta nem sexta porque tava chovendo e a escolinha aqui, gente, a estrutura é bem assim, precária, sabe? Então é uma salinha bem pequenininha, então não tem como eles fazerem muita atividade nem nada. E geralmente eles saem da sala, sabe, pra brincar num parquinho que tem lá no fundo, às vezes saem na rua pra dar um passeio, só que como tava chovendo, então não ia ter como. Então eu nem levei na escola, a alícia eu não vou levar mais, eu e minha esposa resolveu não levar mais porque eu quero de verdade pegar essa, fazer vídeos pro YouTube como uma profissão mesmo, sabe, gente? Então, que vai ser uma coisa boa pra mim, que eu vou poder ficar em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa e é uma coisa que eu gosto de fazer, então acho que a gente une o útil ao agradável, né? E acaba dando tudo certo. Então aquela vontade de trabalhar fora que eu tava, aquilo passou, então como a Alissa não tinha adaptado ainda, ela tá bem pequenininha, eu vou esperar mais um tempo. O Jorge, como ele já gosta muito de ir pra lá, ele já tem as atividades dele lá, ele tem os amiguinhos, né? Ele gosta muito da professora, então eu vou continuar levando ele, tá? Porque também no meio do ano ele já vai fazer quatro anos, no ano que vem já é obrigatório ele ir pra escola e é bom que ele já aproveita, né? Agora que graças a Deus ele tá com a imunidade um pouco mais forte, então vai ser melhor, né? E como a Alissa ainda tá bem pequenininha, a imunidade ainda é um pouco baixa, a resistência é baixa, então eu preferi não levar ela mais esse ano, eu não sei se eu vou, talvez eu mude de ideia, sei lá, no meio do ano, mas eu creio que não, porque só no final do ano ela vai fazer dois aninhos, né? Então talvez o ano que vem eu leve, mas ainda não é certo, ainda não sei, porque o Jorge eu levei só com dois anos, né? E vamos ver como é que vai ser as coisas. E agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente comprou, vocês vão assistir no vídeo e depois eu vou mostrar um pouquinho desse dia pra vocês, porque eu já acordei, era nem 7 horas da manhã, que eu acordei pra dar uma mal pra Alícia, ela dormiu de novo, eu coloquei roupa pra lavar, já coloquei roupa no varal, já dobrei um monte de roupa que tava lá, já troquei roupa de cama, então já meu dia já começou faz tempo, são 10h15 agora, mas o dia já começou, ó, faz tempo pra mim, tá? Então, eu aproveitei que eu estava dormindo, né, pra poder cuidar de algumas coisas, então lá em cima só tá faltando, dá uma varridinha no chão, né? Dá uma organizadinha no banheiro e é só. Agora aqui embaixo que o bicho pega, porque horário de almoço, arrumar cozinha, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e com criança é mais complicado. Então, vamos lá, né? Bom, gente, então essas aqui foram as comprinhas que a gente comprou essa semana, geralmente no começo do mês a gente compra umas coisas pra poder, tipo, como se fosse base, assim, sabe? Mas a gente vai ir no supermercado toda semana, porque como eu já falei, meu esposo recebe por semana, então a gente prefere fazer assim. Então, aqui eu comprei açúcar e arroz, esses, assim, de 2kg, porque aqui em casa tem um pouco ainda e aí a gente comprou desse menor. Aí comprei 3 leites pra passar a semana, aí tem esses da Nônica de morango e de coco, aí aqui tem presunto e mussarelo, tem achocolatado, esse achocolatado a gente deve passar o mês inteiro, então não vou precisar comprar mais. Aqui tem peito de frango congelado, né? Filé de peito. Aí tem essa bolachinha de leite aqui, aí manteiga, um pãozinho de queijo, que a gente gosta muito, né? Que eu já falei. Pó de café, aí tem uma bolachinha de maisena, papel toalha, tem farinha de trigo, farinha de trigo também, gente, provavelmente vai durar o mês inteiro. Esse óleo aqui, gente, é de girassol, eu comprei ele mais pra fazer, assim, bolo, às vezes fritar alguma coisa, porque eu uso mais o azeite pra fazer comida. Aí bicarbonato de sódio, esse que eu gosto de comprar grande, assim, pra poder fazer misturinho pra limpar a casa. Tem requeijão também, aí pão desses de forma, aqui tem os danoninhos pras crianças, tem creme de leite, tem esses bolinhos aqui que o Jorge gosta bastante. Aí aqui eu comprei meio quilo de linguiça, carne moída e carne de cozinhar. Aí eu comprei um quilo de peito de frango, né? E tem uma carninha também na geladeira de bife de boi. Aí aqui eu comprei um salgadinho, pra gente comer depois mais de tarde, de noitinha, né? Tem empadinha e salgadinho frito. Aqui tem uma broinha, e aqui tem pão. Aqui pão de forma... Pão de forma não, perdão. Pão francês normal. E esse pão aqui é aquele pão francês que tem queijo por cima. Então essas aqui foram as coisas de comer, gente, que a gente comprou, que Deus preparou que a gente comprou, tá? Aí aqui tem papel... É... Papel higiênico, né? Que aí esse aqui também dá pro mês inteiro. Aí ração do meu cachorrinho. Detergente, que boa. Aí tem sabonete e passe de dente. E aqui fralda do Jorge, porque ele usa só pra dormir. Então essa daqui dá pro mês inteiro. E aquela ali fralda da Alicia, que a gente compra por semana. Então... É... Como a gente vai no centro toda semana, aí eu prefiro comprar. E quando às vezes não tem necessidade de ir, que às vezes é só comprar alguma coisa na feira, ou comprar mistura, daí a gente vai e compra a fralda e não tem problema. Mas então é isso, gente. As nossas coisinhas que... Que a gente comprou essa semana. Aí algumas coisas a gente vai ter que voltar, né? No supermercado pra comprar. Principalmente bolacha, danone, mistura, né? Essas coisas assim, a gente sempre volta no supermercado pra comprar. Mas esse daqui é a nossa coisinha. Sabão em pó, desinfetante, essas coisas assim, tudo eu tenho já. Sabão em barra. Então por isso que eu não comprei. Fala oi. Fala oi. Que negócio que é esse? Então me conta. Coco. É danone, né? Da onde? Daqui, então. Deixa a mamãe abrir pra você, que se não você vai derrubar no chão, vai quebrar. Vai dar aqui pra mamãe, isso aqui também, que se não você vai derrubar toda a ração do Kevin. Então, gente, essas foram nossas coisinhas. Gente, eu acabei de gravar um vídeo do desafio dos 50 reais. E ali, ó, fiz um bolinho, né? Que eu falei pra vocês. O bolo tá laçando. Também vai ter vídeo do bolo, tá, gente? E, ó lá, já tem louça suja, já tem coisa fora do lugar, né? Dona de casa sofre, gente. É assim mesmo. E outra coisa, começou a chover, a roupa que eu tinha posto no varal não secou, né? Como sempre. Porque esse tempo não tá me ajudando, não, gente. Ainda mais com esse corredorzinho desse tamanho de quintal. Não tem muito espaço pra secar a roupa. Mas, gente, então eu já... Eu tive que tirar a roupa. E aí, algumas já tinham secado, essas mais fininhas, né? E as outras eu tive que abrir lá no meu quarto pra poder acabar de secar. E umas eu deixei aberta ali na arinha, ó. Mas fazer o quê, né? Assim mesmo. Deixei uma roupinha de molho também, porque tem bastante roupa pra lavar, roupa de cama, essas coisas assim. Mas eu vou dar preferência pra roupa que estiver meio úmida, né? Porque pra não ter perigo de estragar. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque já tá na hora de ir buscar o Jorge. Eu vou tirar o bolo do forno pra terminar de gravar o outro vídeo do bolo. E vou lá buscar o Jorge. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de clicar no gostei se você gostou desse vídeo. Não esquece de clicar no inscrever-se aqui embaixo se você ainda não for inscrito. E ativar as notificações pra receber todas as notificações dos vídeos que eu postar. Posto vídeo aqui de segunda a sexta-feira de conteúdo variado, gente. Então, tem de rotina, tem de limpeza, tem de organização, tem de tour, tem de receita, tem de tudo. Tem de tudo um pouquinho aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Eu vou fazer o máximo pra vocês gostarem de mim, gente. De verdade, viu? Ai, gente do céu. Eu tô gostando muito de gravar. Então, falar assim com o celular dentro de casa, gente, tá sendo pra mim uma terapia, sabe? Eu confesso pra vocês que eu tô ficando até menos estressada. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, deixa um comentário aqui pra mim também. O que vocês acharam desse dia? Que foi um dia meio corrido. O que vocês acharam da minha comprinha do mês, né? Na verdade, do mês, né? Mas a gente vai comprando mais coisas durante a... Conforme vai passando as semanas, né? Mas, gente, deixa aqui nos comentários. Eu agradeço muito a Deus por ter vocês aqui assistindo meus vídeos e comentando. Porque, gente, tá fazendo muito bem pra mim, tá? Gente, ó. Um beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Gente, olha a situação dessa pia. Esse pano todo encardido. Aqui tem uma carninha que tá descongelando pra já fazer no almoço. Essa uva aqui eu vou higienizar ela pra poder guardar. Eu vou higienizar ela aqui dentro. Pra poder guardar já limpinha. Porque o Jorge tem o costume de abrir a geladeira e pegar. Então, pra não ter perigo dele comer coisas sujas, né? Sem lavar, eu já vou higienizar a uva pra poder guardar ela limpinha. Aí, depois eu vou mostrar um pouquinho do almoço. O que eu vou fazer. Comida simples, né? De sempre. Mas, eu vou mostrar um pouquinho do dia, tá? É... Então, é isso, gente. Vamos lá. Gente, eu não sei ir na casa de vocês. Mas, quando vocês comprem a presunto e a mussarela... Principalmente a mussarela, né? Que faz isso. É... Ela fica quebrando, assim, olha. Dependendo da marca. Aqui em casa. Aí, na hora que vai tirar, quebra tudo. Aí, eu vi que a gente tem que armazenar num potinho com tampa. Então, eu vou fazer o teste aqui agora, gente. Vou tentar colocar aqui pra ver se... Se vai dar certo. O potinho, acho que vai um pouquinho menor, mas... É... Eu vou colocar aqui esse mesmo. Porque eu não tenho outro potinho com tampa. Que vai dar certo. Então, eu vou... Improvisar aqui. Colocar assim. É... Não sei o que que acontece, mas dá até raiva, né, gente? Na hora de... De colocar, porque... De tirar pra colocar no pão. Ou, sei lá, em alguma coisa que a gente for fazer. Porque ela gruda tudo uma na outra e vai rasgando. Aí, é horrível. Gente, eu vou guardar esse aqui na geladeira, assim. Gente, esses potinhos aqui, eu comprei na loja americana, se eu não me engano. Vem três potinhos desse. Gente, é muito bom. Eu não lembro a marca que é... Aqui. Essa marca aqui, ó. Ixi, não dá pra ver. Aqui, ó. Dup. Dup. Sei lá. E ela é BPA free. Então, pode colocar no micro-ondas. Que dá super certo. Então, eu gosto de congelar as coisas também nesses potinhos. E fica bem organizadinho, né? E a cor dele... Olha que gracinha que é. Bem bonitinho, né? Aí, eu gosto de colocar na geladeira. Esses potinhos, assim. Porque tem tampa, né? Fica bonitinho. A uva tá ali... Higienizando, né? Eu já vou tirar ela também. Esse abacate aqui, minha mãe me deu ontem. Só que ele tá verde. E eu vou embrulhar ele num pano. E vou colocar ali no armário. Porque é mais escurinho, né? Pra poder madurar logo. Porque o Jorge ama abacate. E é bom, né? Abacate tem uma gordura boa. Então, eu vou colocar ele. Embrulhar ele num paninho. Pegar esse daqui, gente. Vocês não reparam? Meu pano tá tudo encardido. Como eu não tenho tanquinho, então é tudo na máquina. Gente, eu vou guardar ele dentro do armário agora. Pra poder... Deixar ele madurando, tá? Bom, gente. Eu vou colocar feijão pra cozinhar agora. Enquanto isso, eu lavo aquela louça, né? Tá ali. Lavei a panela de pressão. Que tava suja também. Que tinha cozinhado mandioca. É... E depois eu vou higienizar essa alface. Porque eu vou fazer umas folhinhas de alface. E também tem uma couve aqui embaixo. Que eu vou fazer ela porque couve amarela é super rápido, né? Então, as crianças gostam bem de couve. O Jorge ama couve. Ele assiste aquele desenho da Luna. Não sei se aí... Não sei se tem criança que assiste desenho assim também. Ele adora assistir o desenho da Luna. E eu gosto bastante porque... Incentiva bastante outras coisas, né? E entre elas, ele aprendeu a gostar de comer couve com a Luna. Porque daí ela fala que a couve... Ela tem uma folha grandona, né? Mas é cheia d'água. E quando você coloca pra refogar, ela murcha tudo e fica pequenininha. Então, ele gosta muito de assistir. E gosta muito de couve por conta disso. Então, eu vou escolher o feijão que tá ali já, no pacotinho. Gente, eu guardo feijão na geladeira. Não sei porquê. Guardo, mas aqui... Tem o pote de feijão aqui, ó. De mantimento, ó. E acaba ficando vazio. Até chegar no chão, né? Olha lá quem tá ali com uma vaca. E esse moço aqui. Quem que é? Quem que é esse moço? O Ash. Você é o Ash. Olha. Gente, ele arruma um tanto de desenho, sabe? E o Ash é um desenho de Pokémon. Eu nem sei de nada. Nem entendo nada. Aí, eu pergunto pra ele. Ele que me fala. Não tem bolinho de milho. Você quer mais bolinho de milho? Tá aqui, ó. Bolinho de milho. Aqui, ó. Bolinho de milho, gente. Bolinho de milho. É empada, viu, gente? Não é bolinho de milho, não. Gente, então eu vou escolher o feijão. Já vou colocar pra cozinhar. Que senão eu atraso, né? E eu tenho que lavar aquela louça. Varrer o chão aqui e arrumar a mesa. Gente, aqui tá o almoço. Eu nem fiz alface, porque não deu tempo. Já é meio dia. E eu tô pelejando aqui pro Jorge comer, ó. Só quer brincar, não quer comer, não. A Alicinha tá ali comendo. Com duas colheres. Mas ela come até melhor que o Jorge. Tem dias que é mais difícil dela comer, mas... Hoje ela tá comendo bem. Mamãe. Gente, agora já são quase três horas da tarde. Eu acabei de limpar. De organizar, né? Na verdade. Não limpei nada, não. Não limpei o chão. Eu só varri. Organizei as coisas, né? Que tava fora do lugar. Limpei a pia, limpei fogão. E, como a vida de dona de casa, né? Não para. A gente acaba de lavar a louça. E tem que fazer o quê? A gente tem que arrumar alguma coisa pro café. Eu vou fazer um bolinho de fubá. E... É um bolinho integral, sabe? Na verdade, não é integral. Ele é com açúcar mascavo, sabe? E eu tô com açúcar mascavo ali. Já faz um tempinho. Aí eu vou usar ele pra aproveitar, né? E vou usar ele, então. Aí eu vou fazer o bolinho. Enquanto assa ali. É... Aí eu vou dar um jeito lá em cima. No que tá faltando arrumar. Gente, eu acabei de gravar um vídeo da... Do desafio dos 50 reais. É... E aí, ó. Fiz um bolinho, né? Que eu falei pra vocês. O bolo tá laçando. Também vai ter vídeo do bolo, tá, gente? E... Ó lá. Já tem louça suja. Já tem coisa fora do lugar, né? Dona de casa sofre, gente. É assim mesmo. E outra coisa. Começou a chover. A roupa que eu tava... Que eu tinha posto no varal não secou, né? Como sempre. Porque esse tempo não tá... Não tá me ajudando, não, gente. Ainda mais com esse corredorzinho desse tamanho de quintal. Não tem muito espaço pra secar a roupa. Mas, gente. Então, eu já... Eu tive que tirar a roupa. E aí, algumas já tinham secado. Essas mais fininhas, né? E as outras eu tive que abrir lá no meu quarto. Pra poder acabar de secar. E umas eu deixei aberta ali na... Na arinha, ó. Mas fazer o quê, né? Assim mesmo. Deixei uma roupinha de molho também. Porque tem bastante roupa pra lavar. Roupa de cama. Essas coisas assim. Mas eu vou dar preferência pra roupa que tiver meio úmida, né? Porque... Pra não ter perigo de estragar. E é isso, gente. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque já tá na hora de ir buscar o Jorge. Eu vou tirar o bolo do forno. Pra terminar de gravar o outro vídeo do bolo. E vou lá buscar o Jorge. E... Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Não esquece de clicar no gostei se você gostou desse vídeo. Não esquece de clicar no inscrever-se aqui embaixo. Se você ainda não for inscrito. E ativar as notificações pra receber todas as notificações dos vídeos que eu postar. Posto vídeo aqui de segunda a sexta-feira. De conteúdo variado, gente. Então, tem de rotina, tem de limpeza, tem de organização, tem de tour. Tem de receita. Tem de tudo. Tem de tudo um pouquinho aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Eu vou fazer o máximo pra vocês gostarem de mim, gente. De verdade, viu? Ai, gente do céu. Eu tô gostando muito de gravar. Então, falar assim com o celular dentro de casa. A gente tá sendo pra mim uma terapia, sabe? Eu tô... Confesso pra vocês que eu tô ficando até menos estressada. Gente, então é isso. Eu espero muito que vocês gostem. Se você gostar, deixa um comentário aqui pra mim também. O que vocês acharam desse dia? Que foi um dia meio corrido. O que vocês acharam da minha comprinha do mês, né? Na verdade, do mês, né? Mas a gente vai comprando mais coisas durante... Conforme vai passando as semanas, né? Mas, gente, deixa aqui nos comentários. Eu agradeço muito a Deus por ter vocês aqui assistindo meus vídeos e comentando. Porque, gente, tá fazendo muito bem pra mim, tá? Gente, ó, um beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!